Aquele corte do Ronaldo, mano. Você é aquele cara que arrastava os outros, cara. É, da zoeira. Como é que surgiu aquele corte, porra? Feio pra porra de cebolinha, mano. Velho, começou na putaria. Quem... Aí, pega aí, ó. Por exemplo, na Copa do Mundo em 98, o Ronaldo deu um piripaque, né? O Ronaldo teve uma convulsão, né? É. Que não ficou bem definido até hoje. O jogo contra a França. Levado o Ronaldo pro hospital, pá, pá, exame, não sei o que, tal. Aí, o Ronaldo chega na hora do jogo. O Edmundo já escalado. Como é que você vai dizer que o Ronaldo não joga? Tô bem, vou jogar. O Brasil pede 3x0 pra França e tal. Em 2002, era quarta individuais. E a gente foi pro lanche. Tinha esse medo de acontecer de novo? Na hora, começou a parar. A gente jantou. Aí, o Dida... A gente foi no quarto do Ronaldo. O Dida foi e cortou. O Ronaldo fez aqui o... É Cascão, né? Cebolinha. Isso. O corte, né? Cascão, né? Cascão. Faz o corte aqui, beleza. A gente foi pro lanche. O Ronaldo chegou aqui e todo mundo não rizaram, né? Aí o Ronaldo falou, ó... Eu vou meter dois palitos no olho pra não dar a mesma merda que ele deu em 98. E tudo naquilo, naquela resenha, né? E uma das histórias legais da Copa de 2002, na final... A gente chega na final contra a Alemanha. Aí vamos pra preleção antes do jogo. Olha só como é que é. O Brasil todo para... Pô, o Brasil não é a final. Para o país, né? Povo na rua, não sei o quê. Todo mundo tem. Será que vai ganhar? Olha só como foi a nossa preleção. Filipão... Pega todo mundo e fala, ó... Rodrigo Paiva, bota o vídeo aí. Aí passa. Olha como tá o povo na Paraíba. Olha como tá o povo no Piauí, na Bahia, em São Paulo, viu? Os 27 estados, o povo na rua, as suas pintadas, bandeira... Esse povo aí ama vocês. Eu não quero falar da Alemanha. Vocês vão jogar pra esse povo. E no vídeo apareceu minha mãe. Meu filho, vai dar tudo certo. Boa sorte aí. Nosso filho do Cafu. Pai, estamos aqui, vai dar tudo certo. Um amigo de uma. Passou um vídeo, cada um falando com o jogador. E o Filipão falou, ó... Não só o povo brasileiro... Mas o mundo ama vocês. Solta o vídeo aí. Na África. Países da África, o povo na rua tá saindo pelo Brasil. Da hora. Na Oceania. Na América. Os cinco continentes. Todo mundo. É pra esse povo aí que vocês vão jogar. Eu não preciso falar nada da seleção da Alemanha. Seja chegando a final, agora é com vocês. E agora a gente vai sair da comissão técnica. E vai ficar só os 23 jogadores. Vocês conversam entre vocês. Aí saiu todo mundo. Só ficou os 23, né? Aí Cafu, o capitão, falou... Alguém quer falar alguma coisa? Aí o... Não, aí o Filipão falou, né? Antes do Filipão sair, o Filipão falou assim... O Ronaldo. O Ronaldo chega com seis gols. E o Rivaldo com seis na final, né? É, tinha um lance que eles não tocaram a bola um pro outro. Aí a imprensa tá falando que vocês não tocam a bola um pro outro. É melhor ser campeão do mundo ou artilheiro da Copa? Aí o Ronaldo, que porra nenhuma, isso é coisa da imprensa. E você, Rivaldo? Coisa da imprensa. Era isso que eu queria escutar de vocês e saiu. Alguém quer falar alguma coisa aí, o Rivaldo falou? Eu quero falar. Eu quero falar que eu vou tocar bola porra nenhuma. O Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé. O Garrincha morreu e o Pelé tá aí pra entregatado. Porra, velho. Aí a gente deu risada, quebrou o clima. Todo mundo deu risada. Vamos pro jogo. Vamos cantando no ônibus. Chega lá no jogo, pá, 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 Brasil 2x0. Dois gols de Ronaldo. Artilheiro da Copa com oito. Aí tamo no ônibus, voltando pro hotel. Bebendo todo mundo. Uma festa de noite. O Ronaldo foi na frente do ônibus, pegou o microfone e falou, gente, eu queria falar. Aí a galera, fala fenômeno, fala fenômeno. Eu queria falar que se o Rivaldo tocasse a bola pra mim na Copa, eu não teria feito oito, eu teria feito dezesseis. Porra aí.